...penho do mercado. Em muitos estados a situação é de grave aperto no orçamento. Muitos ainda não sabem como vão pagar o 13º salário do funcionalismo. É uma dúvida angustiante. Denise, servidora da saúde em Minas, não sabe se vai ter dinheiro para matricular os filhos no ano que vem, para comprar material escolar e acha difícil dar essa notícia em casa. E aí como é que você explica? Filho, mamãe fica 12 horas trabalhando, mas a mamãe não tem pagamento. Então é complicado isso. A data de pagamento do 13º deste ano aqui em Minas ainda é um mistério. O governo não tem dinheiro em caixa para pagar os servidores. Em 2017, por exemplo, o 13º foi quitado em quatro parcelas. O pagamento dos salários mensais dos servidores também tem sido parcelado, em três vezes sem juros. Nós continuamos insistindo na busca de receitas extraordinárias, desde que não comprometa o ano seguinte. O 13º é um alento para quitar a dívida e entrar pelo menos um novo ano sem prejuízo. A esperança de todo trabalhador, não servidor público, é que o governo cumpre com o dever de pagar. Essa também é a expectativa de servidores de outros estados, que estão passando aperto semelhante. Aqui no Rio Grande do Sul, o governo parcelou o 13º do funcionalismo nos últimos três anos. E desta vez não será diferente. Já encaminhou um projeto de lei à Assembleia Legislativa, propondo o pagamento do benefício em 12 parcelas, corrigidas com juros de 1,5% ao mês. Os servidores também podem fazer um empréstimo e receber o valor de uma vez. Duas parcelas do 13º do ano passado ainda estão pendentes e devem ser quitadas até o final do ano. Aqui no Rio Grande do Norte, o governo do estado ainda não sabe quando vai pagar o 13º salário deste ano dos mais de 112 mil servidores. Quem ganha mais de 5 mil reais, ou seja, 15% dos servidores do estado, ainda não recebeu o 13º do ano passado. O executivo também ainda não concluiu o pagamento dos salários de outubro e nem deu previsão de quando vai acertar as contas. Além da Secretaria da Fazenda de Minas, as de Mato Grosso, Maranhão, Amazonas, Alagoas, Acre e Rio de Janeiro, ainda estão definindo como e quando será pago o 13º deste ano. Outros 17 estados e o Distrito Federal confirmaram que o 13º vai ser pago até a segunda quinzena de dezembro. Dona Maria Helena torce para o dinheiro sair o quanto antes. A gente está trabalhando sempre com aquela perspectiva. Não, em dezembro eu já consigo controlar a situação, vai dar para dar uma amenizada na coisa. Então, quando você vê o governo dizer, não, não tem previsão, não tem como, aí você cai de vez.